Boa tarde, boa tarde a todos e a todas. Nós vamos hoje dar continuidade aos nossos seminários mensais e eu vou começar, como sempre, fazendo aquela pequena apresentação para situar aqueles que não estiveram nos seminários anteriores. Hoje nós estamos com a Blamira Albuquerque, vai ser nossa convidada. Mas deixe eu fazer essa pequena apresentação. Vocês estão vendo a apresentação agora? Dá um retorno aí, por favor. Não, peraí. Não, peraí. Bom, nossos seminários... Não sei se o João está nos vendo. Bom, nosso ciclo de seminários é sobre o conceito de raça nas ciências sociais e na história, que são seminários mensais. E nesse primeiro ciclo de seminários, a gente vai explorar, a gente está explorando, o surgimento da ideia de raça no Ocidente, enquanto um mito de superioridade social e política das classes dominantes ou dos colonizadores, para depois passar a ver como os subordinados e colonizados se apropriaram desse conceito. Nós tivemos três sessões, hoje é justamente a terceira, e para mim é um grande prazer, justamente, trazer a minha colega, hoje do Departamento de História da UFBA, Blamira Albuquerque, para a gente falar sobre racialização no pós-abolição brasileiro. Está ouvindo bem, Blamira? Então, deixa eu apresentar rapidamente, Blamira, mesmo que todos a conheçam. Ela é mestre em História pela Universidade Federal da Bahia, em 1997, é doutora em História Social da Cultura pela Universidade Estadual de Campinas, em 2004, fez pós-doutorado no Latin American Studies, em Harvard, em 2015, é professora da área de História do Brasil, do Departamento de História da Universidade Federal da Bahia, coordenou o nosso programa de pós-graduação em História, orienta a pesquisa sobre emancipação, abolição, racialização e pós-abolição no Brasil. É autora de vários livros, eu destaco apenas o Jogo da Dissimulação, Abolição e Cidadania no Brasil, coautora com Walter Fraga Filho de Uma História da Cultura Afro-Brasileira, que recebeu o Prêmio Jabuti. O livro O Que Há de África em Nós, também com Walter Fraga, foi finalista do Prêmio Jabuti. Lançou recentemente um livro belíssimo, que a maioria de vocês já deve ter lido, ou vai ler em breve, que é De Que Lado Você Samba, junto com a Gabriela Sampaio. Ela é membro, Vlamira é membro da Academia Baiana de Ciências e pesquisadora de produtividade do CNPq. Em 2020, no ano passado, passou a presidir a Comissão Permanente de Hetero-Identificação Complementar Autodeclaração das Pessoas Negras para os Processos Seletivos da UFDA. Então, nós temos muito a conversar com Vlamira hoje, principalmente sobre esses dois livros, O Jogo da Dissimulação e De Que Lado Você Samba. Vlamira, eu adoro o seu trabalho, cada vez mais, justamente porque você trata da racialização. de uma maneira que eu acho muito inovadora e muito esclarecedora para a gente. Eu sou sociólogo de formação. Eu vou lembrar como o Robert Miles define racialização. Ele diz assim, passo a citar, um processo de delineamento das fronteiras do grupo e de alocação de pessoas dentro dessas fronteiras por referência primária a características supostamente inerentes e ou biológicas, geralmente fenotípicas. Essa definição de racialização me parece muito boa. mas ela leva sempre, durante muito tempo me levou a pensar a racialização como uma imputação, uma imposição de fora para dentro, certo? E, de certo modo, uma desumanização dos sujeitos, uma objetificação das pessoas. ou seja, a racialização tinha um sentido, para mim, de uma via apenas, essa via terrível de transformar seres humanos em objetos ou em menos humanos ou sub-humanos ou hierarquicamente inferiores. pois bem, eu vou citar agora um trechozinho do seu último livro com a Gabriela que eu acho perfeito. Lá para... eu tenho apenas a edição a edição Kindle, né? E é lá na praia 177 da edição Kindle. Vocês falam assim, quando se apropiavam e celebravam representações indígenas, está falando do 2 de julho, que encarnavam símbolos nacionais, essas pessoas construíam coletivamente uma leitura que valorizava as origens indígenas e africanas no país. era um contradiscurso que racializava a nação para celebrar a cultura amnistícia. Ou seja, aí está o Fiat, né? Eles racializavam também, né? E aí eu me lembro, vou fazer mais uma citação e depois a gente começa a conversar, que é o seguinte, eu me lembro do Fanon em Pele Negra, Máscaras... Brancas, quando alguém num trem, ele relata um episódio que ele está num trem e alguém meio bêbado, um branco meio bêbado, fala da raça nacional, francesa, certo? Dizendo que a gente devia esquecer dos estrangeiros, todos os estrangeiros, e olha para ele. Ele aí faz o seguinte comentário, o judeu e eu, não satisfeito em me racializar, por um acaso feliz, eu me humanizava, unia-me ao judeu, meu irmão de infortúnio. Então, eu acho fantástico o modo como você trabalha a racialização, não apenas pensando essa imposição do dominante sobre o dominado, essa transformação do outro em raça, mas o modo como os racializados, de certo modo, se humanizam, e de certo modo se racializam. Então, esse é um papo inicial, porque eu queria justamente lhe ouvir, começar lhe ouvindo justamente sobre racialização, essa ideia de que a racialização é uma heteroracialização, mas também é uma autorracialização. Sim. Bom, eu queria que eu estou agradecendo muitíssimo, não preciso dizer que para mim é sempre emocionante essa conversa com o Antônio Sérgio, o Antônio Sérgio é um dos intelectuais responsáveis pela minha formação, eu já falei para ele em outros espaços, mas acho que nunca disse isso publicamente, com ele fiz uma das disciplinas mais instigantes do mestrado, e ele já me disse que a minha turma foi uma das turmas mais interessantes que ele teve. A melhor, a melhor. Você, Walter, Miguel, melhor. E se tratava de uma turma em que tínhamos colegas de vários campos, alunos da área de direito, da área de jornalismo, da área de ciências sociais e da área de história, e eu acho que muito do que depois, eu levei anos para processar, veio dessa experiência de discutir sobre o que que era raça, o que que eram o que se dizia na época, relações raciais, usando todo o arcabouço que as ciências sociais davam naquele momento, com colegas, com parceiros que vinham de outras áreas. Então, eu acho isso extremamente, foi realmente decisivo, eu acho que para a minha formação. depois eu queria falar um pouco sobre, bom, essa discussão, essa pergunta sobre o conceito de racialização é muito boa, porque ela sempre aparece, eu nunca tenho muito tempo para discutir sobre ela nos debates, e aí, eu acho que preciso falar um pouco sobre a maneira como a historiografia entra nesse debate sobre raça, e porque eu acho que isso ilumina o conceito, a discussão sobre o conceito de racialização. Quando eu estava fazendo o doutorado, eu fui aluna do professor Robert Slein, e eu já contei isso em sala de aula algumas vezes, é muito divertido, e quando ele foi discutir o meu projeto, a gente começou a analisar e discutir o meu projeto, ele me ouviu, e depois ele me sugeriu que lê esse Eduard Said, aquele livro fantástico da Eduard Said, que é o orientalismo. Eu saí meio assim, o que eu vou ler sobre o orientalismo? Mas li, e ainda bem que li, porque a ideia de invenção do outro, de construção do outro, que está ali em orientalismo, ela é muito útil para leituras, para discussões sobre raça que passam pelo prisma da história. eu acho que ela me tornou, me fez ler de uma maneira historiográfica, me forneceu elementos para pensar como historiadora, aquele arcabouço que eu vinha discutindo no campo das ciências sociais sobre raça e racismo, uma vez que a história entra depois nesse debate, não é, Antônio Sérgio? É a sociologia, a antropologia que em primeiro há espaço para esse debate, a história entra depois. eu tenho, eu estou escrevendo um texto um pouco sobre isso, mas depois a gente fala nesse aspecto. E aí, o conceito de racialização, ele passa muito por entender a dinâmica histórica, de como os sujeitos estão lidando com certas circunstâncias que são dadas naquele espaço. Uma das minhas referências é o Thomas Holt, que foi professor na Uchicado. e o Thomas Holt trabalha exatamente com essa ideia de fronteiras móveis. Para ele, a discussão sobre raça não diz respeito a lugares que são fixos, a identidades, diz respeito à maneira como essas fronteiras vão sendo negociadas, elas vão se movendo em determinadas circunstâncias. E esse movimento depende da ação política, da força política dos sujeitos. então a racialização, racializar, às vezes é um instrumento, pode ser um instrumento usado por esses sujeitos que estão numa condição de sujeição, numa condição de desvantagem e que usam essa condição racial também para se contrapor a essa condição de opressão. Então, a ideia da raça como algo em ação, a racialização, ela está passando um carro de som. a ideia da raça como algo em movimento, como uma racialização, ou seja, algo que está dentro de um processo da dinâmica histórica, ela é muito importante para a gente entender certas relações, certos recursos, certos avanços, certos embates, tensões que são dadas em momentos históricos diferentes. diferentes. Então, de fato, os autores têm trabalhado essa perspectiva, o conceito está longe de ser um conceito que eu conheci ou que tenha uma originalidade na maneira como eu trabalho. Eu acho que, por exemplo, o professor Alejandro de Lafondes, que discute sobre Cuba, também tem uma ideia, a Rebeck Scott, também são os cubanistas, também são autores que foram levados a pensar sobre essas fronteiras e a permeabilidade dessas fronteiras para conseguir entender sobre essas dinâmicas raciais. Eu acho, Antônio Sérgio, que por muito tempo nós ficamos, de certa maneira, reféns da ideia de raça dada pelo racismo científico, mesmo sendo críticos a esses conceitos. Porque o empreendimento do racismo científico vou dizer que negro é negro, branco é branco e a mulata não é a tal. Quer dizer, o pardo ou é uma degeneração ou é a única saída possível. E eu acho que por muito tempo ficamos presos na ideia de que, de fato, essa questão racial é uma identidade no sentido de algo fixo, de algo que não pode ser negociado, porque ela sempre é negociada. Então, eu acho que o principal vantagem, a principal utilidade do conceito de racialização é a gente entender as maneiras como esses pertencimentos, essas categorizações, essa categoria de raça, ela vai sendo manuseada, ela vai sendo manipulada no jogo, que é o jogo da política, eu acho. É. Então, eu acho isso. A gente vê, a gente lê e vê você se movendo nesse terreno. Mas, de qualquer modo, eu acho fantástico, porque a ideia de racialização traz não só essa ideia de ação, de raça em ação, mas traz um sentido também, porque essa de raça em ação, o Aynon, quando falou de formação racial, ele falava isso como formação de classe, como um processo. Mas, racialização tem dois problemas para mim. Um é que, geralmente, eram usadas por pessoas que tinham um horror à ideia de raça. E trabalhavam com a ideia de raça como uma ideia de certo modo imposta a outros. E, lendo o seu texto, eu comecei a ficar pensando, pensando também na história. A coisa mais engraçada, porque quem se racializa primeiro, são os brancos. São os brancos que inventam. E todo esse momento que a gente está vivendo, agora, principalmente depois da Segunda Guerra, de recusa da raça, é recusa de uma racialização feita pelos brancos, que se diziam arianos, e que se diziam, portanto, pertencentes a uma raça superior. Então, a gente se esquece justamente dessa origem. Então, a racialização ficou, digamos assim, num contexto bastante político, certo? De recusa à raça. Certo? Sim. E na ideia de que qualquer atitude mais progressista teria que ser de negação das raças. Certo? E quando eu leio seus textos, seu e esse recente com Gabriela, o que a gente vê justamente é isso que você fala, são os agentes se confrontando com essa ideia de raça e ressignificando, como você está dizendo, ao comemorar o caboclo dos indígenas, racializava a nação de uma maneira a se incluir. Eu acho isso fantástico, isso fantástico mesmo. Você podia falar mais um pouco de uma coisa que você discorre nos seus livros, sempre, você falou agora, os discursos eruditos sobre raça e os discursos populares sobre raça? Sim, foi muito, esse livro novo, o Dicke Lá que você samba, foi um desafio muito grande porque é um livro em parceria com a minha colega Gabriela Sampaio e a Gabriela discute sobre religiosidades e ciência e muito curiosa em relação à faculdade de medicina. Então, ela tinha todo um repertório, um conjunto de fontes para pensar sobre esses discursos sobre raça dados pelos cientistas que estão na faculdade de medicina, de como aquilo estava sendo esboçado com muitos dilemas por aqueles cientistas na faculdade de medicina. E eu, por outro lado, sempre tive muito mais um conjunto de análise, um conjunto de fontes que falavam muito mais como é que isso se dava em outros espaços. é claro que tem umas figuras que estão transitando o tempo todo nesses lugares, como, por exemplo, o Nel Quirino, que é uma figura realmente excepcional dado a sua polivalência. Ao mesmo tempo que ele está discutindo sobre raça e falando no Instituto Histórico e Geográfico ou na Sociedade de Projetores Desvalidos, ele também está organizando o Carnaval. Então, de certa maneira, ele tem um discurso sobre raça que não é exatamente um discurso afinado com o que estava sendo discutido na Faculdade de Medicina, mas reconhece raça como parte de algo constitutivo da sociedade. Então, eu acho que, em muitos momentos, essa atitude dos intelectuais de não reconhecer a raça, porque isso acabaria reforçando a ideia de que as raças existiriam biologicamente ou naturalmente, acaba sendo uma estratégia muito mal sucedida, porque raça é uma categoria operativa das sociedades ocidentais. Já temos uma bibliografia bastante extensa mostrando isso. Você tem discutido isso nesse conjunto de conferências, nesse ciclo de conferências. Então, ela é uma categoria operativa e ela vai sendo articulada tanto nesses discursos da ciência, mas também nos discursos populares. Então, foi muito produtivo para mim, para a Gabriela, por exemplo, quando ela me falava sobre, quando a gente via a sincronia dos, da entrada do Nina Rodrigues como professora na Faculdade de Medicina exatamente em 1888, o ano da abolição, e, ao mesmo tempo, a gente via, ou lia nos jornais abolicionistas, o que os estudantes da Faculdade de Medicina estavam falando sobre a necessidade da abolição e que ali também tinha um discurso sobre raça, ou uma tentativa de traduzir para uma linguagem, para o grande público, porque é sempre, o jornal é sempre uma maneira de constituir a opinião pública dos postulados, dos debates que estavam sendo presentes na Faculdade de Medicina. E eu acho que há um intercâmbio entre essas leituras muito mais rito do que ainda a gente consegue traduzir. Eu acho que, em muitos momentos, quando a gente vê, por exemplo, a preocupação de um delegado de polícia que quer coibir todos os sambas durante o ano de 88, por conta da abolição, preocupado com o que isso pode se tornar. E a gente vê esse discurso do delegado de polícia e a gente descobre que esse delegado de polícia é alguém que está lendo jornais abolicionistas, escrito pelos médicos da Faculdade de Medicina, e que por isso ele está usando palavras, vocabulários, jargões que estão sendo construídos pela ciência. Então, eu acho que um dos melhores aprendizados que eu tive nesse livro foi entender como a discussão da ciência acerca do racismo e acerca da raça tem uma finalidade política que não é subliminar, que não é acidental, é fabulosa nesse momento do final do dezenove, que é um momento também de reconstrução do país, é um momento de invenção de um novo país, que é um país republicano, que é um país do pós-abolição. Então, eu acho que esse trânsito entre esses discursos mais científicos e esses discursos que vão sendo vulgarizados, que vão sendo disseminados nas músicas, nas quadrinhas que se dançavam nas festas populares, no jargão do subdelegado de polícia, nas músicas que eram dançadas no teatro, tem um orientando, o Daniel Rebouças que está mostrando tanto isso, a maneira como esses discursos estão em diálogo é algo que a gente precisa explorar ainda. E não me parece que o discurso científico é a única fonte de construção de um discurso racial. Eu acho que há muito mais diálogo, intercâmbio, nem sempre fácil entre o que se dizia sobre o que era raça, sobre o que era ser negro, ser mulato, ser branco nas ruas e o que estava sendo discutido na faculdade de medicina. Eu acho que a gente precisa dessacralizar um pouco esses discursos feitos pelos cientistas da época. Eles não são tão isentos das circunstâncias da realidade social da época. Eles são muito mais comprometidos politicamente do que eles queriam nos mostrar que eram. Então, isso me parece bastante interessante. Rendeu muita... A gente aprendeu muito com esse... com essa análise, né? Mas, acho que ainda há muito para fazer, para entender esse trânsito. eu acho que o meu interlocutor caiu. Pronto, pronto, pronto. Não, eu fui para os bastidores, alguma coisa aconteceu, que eu fui para os bastidores, aí eu estava, Felipe, me joga de novo na tela. Viu? Mas, o seguinte, Vlamira, é ótimo que você fala disso que a gente... Porque, às vezes, a gente também tem uma tendência a falar entre discursos teóricos e discursos populares, como se os discursos populares não fossem também teóricos. Certo? E isso causa uma enorme confusão, porque a gente compartimentaliza às vezes sem saber só nessa atitude, certo? Por exemplo, pensar que discurso teórico é um discurso que foi publicado tal, tal, certo? Enquanto que os discursos das ruas, porque eles não foram sistematizados, eles não existem. E, no fundo, é como se fosse teoria e prática. Então, o popular é prática. E é ótimo que você lembre isso, que transita entre um mundo e outro, e eu acho ótimo quando você e Gabriela no do que lado você samba, vocês trazem todo esse mundo íntimo, na verdade, convivendo no terreiro de Jesus, apesar da hierarquia feroz, apesar do teórico e do popular, etc., como circulam as ideias. Quer dizer, não são apenas os acadêmicos que acreditam em EBO, mas também os que fazem EBO acreditam um pouco no que os acadêmicos estão falando. E tem uma criação própria, um discurso próprio de autorracialização também. Sim. E eu acho que, porque esses acadêmicos, esses cientistas, eles não são assim tão brancos, exclusivamente brancos, já se falava sobre isso, tem vários cronistas que já falavam sobre isso, mas agora está surgindo uma série de pesquisas mostrando o quanto você tem sujeitos que são mulatos, que são pardos, que se auto-identificam assim, que são lidos transitando no ambiente da faculdade de medicina. Talvez o caso mais conhecido, mais escancarado seja a presença do Juliano Morena, que para entrar na faculdade de medicina, eu fiquei fascinada com, quando a gente começou a analisar sobre isso, que para entrar na faculdade de medicina fez todo um discurso, falando que já imaginava que seria boicotado, que com certeza não queriam admiti-lo ali, ele faz, ele cria, ele diz, sendo eu negro, o que é que eu posso esperar disso, mas que ingressa na faculdade de medicina e acaba sendo aluno do Nina Rodrigues, né? Eu fico imaginando como que se davam esses diálogos e ele vai contestar as teorias do Nina, mas isso não quer dizer que ele também não concordasse com certas concepções que o Nina vai ter a respeito dessa sociedade, né? Então, eu acho que a coisa é muito mais complexa, muito mais fluida do que às vezes a gente, no afã, estou falando nós, pesquisadores, no afã de entender o peso do racismo, a gente acaba, de certas maneiras, criando essa compartimentalização. Mas você não acha também, Antônio Sérgio, que, de certa maneira, o fato de estarmos, de separarmos, acho que não fazemos mais isso, né? Mas por muito tempo, termos separado esses discursos como os discursos da ciência, os espaços da ciência, a faculdade de medicina, os institutos históricos e dar mais argamassa, mais concretude ao muro da faculdade de medicina do que, de fato, ele tinha, né? Imaginar que ele muito mais murado do que, de fato, ele era. Não desrespeito também um pouco ao nosso lugar como intelectuais, de reconhecer, reforçar o peso da ciência e até um alto olharmos para nós mesmos, né? Quer dizer, a ciência foi responsável, de fato, pela construção desses postulados racistas em determinado momento, né? Então, um pouco, assumimos um pouco o papel de, agora, vamos botar a ciência para estudar e, com isso, deixamos de ver esses diálogos, né? Essas tensões que estão vazando de fora para dentro da faculdade de medicina, né? Eles não são tão impermeáveis assim, me parece. Mira, eu acho, eu sempre, eu sou um sociólogo que tenho aprendido muito com a história. E, de fato, hoje eu não acredito em sociologia que não trabalhe com processos históricos. Processos sociais são, basicamente, processos históricos. Mas eu nem sempre, minha formação não foi essa, não é? E a nossa grande armadilha como sociólogo ou, às vezes, cientista político, menos com os antropólogos, é que primeiro a gente quer fazer teoria, certo? E para fazer teoria você precisa analisar. E análise já está no nome, análise é separar. Certo? Análise é separar. Então, quem não faz etnografia e quem não estuda processos históricos não vê as coisas juntas, certo? não vê as coisas, o mundo como ele é. Então, se você começa a raciocinar a parte da teoria, certo? E começa a enfocar o mundo de uma maneira teórica, ou melhor, de uma maneira analítica, você tem alguns ganhos, realmente, mas você acaba cometendo mais erros do que acertos, certo? Mais erros do que acertos. outro dia eu estava assistindo uma homenagem a Genotti, um filósofo que todos nós lemos, que nos deixou recentemente, e alguém falava da acusação que ele fazia algumas formas de pensar, dizer, isso é historicismo. eu fiquei dando risada, hoje eu sou um historicista total, está entendendo? Ou seja, você querer fazer, compreender o mundo de uma maneira puramente teórica, sintética, analítica, é você realmente não entender o modo como o mundo opera. Então, eu acho que em boa parte dessa confusão a que você está se referindo, esse muro que a gente ergue entre a faculdade de medicina e o resto do terreiro, do que está se passando ao redor, que não existiam esses muros tão fortes como você mostra, eu acho que vem da nossa cabeça, da maneira como a gente pensa em termos analíticos, separando análise, ciência da vida, da vida, do processo social. por isso que é bom fazer história, por isso que é bom fazer história, na verdade. Agora, me fale um pouco mais dessas diferenças entre os discursos racializadores dos eruditos, desses que estão na academia, porque você falou agora da quantidade enorme, enorme não, mas da grande quantidade de médicos mulatos e negros na Bahia. Aliás, o professor Tales também, ele contava uma anedota muito interessante de um, de alguém que chega em Fortaleza, desembarca no navio nos anos 50 em Fortaleza, e vem um carregador e diz, doutor, posso levar a mala, tal, ele vira assim, como é que o senhor descobriu que eu sou doutor? Ele diz, uma pessoa decente como o senhor ou é doutor pela Bahia ou é mordomo inglês. Então, tem também toda uma anedotária sobre os médicos negros baianos, mas certamente existe muita diferença no modo como eles pensam e eu queria que você rapidamente pegasse uns dois que pensam bastante diferentes quando o que está em jogo é essa sabedoria deles sobre a raça, entendeu? principalmente sobre a raça negra. Eu acho que a gente também precisa entender que essa faculdade de medicina está longe de ser algo compacto, né? Embora, quando a gente vá analisar esses homens que estão sendo formados na faculdade de medicina no lugar que eles vão ocupar, por exemplo, no primeiro escalão da república, eles aparecem de uma maneira muito uniforme, né? Eles aparecem publicamente de uma maneira muito uniforme. Todos eles se apresentam como médicos saídos, professores saídos da faculdade de medicina. Essa é a principal distintiva de classe e um distintivo também de raça, que faz com que justifique os lugares que eles vão ocupar nas rodas da política. Eles vão assumir o primeiro escalão da república, logo assim que a república é proclamada. Sendo professores, eles não são assim tão homogêneos. Por exemplo, a gente encontrou um abolicionista chamado José Álvares. Ele é um personagem, eu tenho muito pouca coisa sobre ele, o Manoel Quirino fala um pouquinho, às vezes ele aparece em um ou outro jornal, às vezes ele aparece muito em anedotas ou crônicas sobre o 2 de julho, às vezes até satirizando ele porque tem uma charge dele vestido de índio em comemoração ao 2 de julho. Ele recita poesias sendo médico e ele aparece vestido de índio, declarando um nativismo, um nacionalismo, um mexiço. E aí a gente vai, a gente começa a perceber, por exemplo, a presença desse cara em rodas abolicionistas em que tinha a destinovis, por exemplo, em que você vai ter outros abolicionistas que vão ocupar, vão ter um discurso muito mais, embora liberal, todos eles assumem um vocabulário liberal, mas um discurso em que a ideia, por exemplo, de que a abolição só se completa com a educação dessa gente pobre, a educação dessa gente negra, que eles não são incapazes de assumir a cidadania porque são negros, mas são incapazes de assumir a cidadania porque são eletrados. Aí aquilo, Antônio Ságio, você já falou em vários textos, da raça como algo dado pela cultura. Então, eu acho que há um trânsito, há uma justa posição, às vezes combinada, às vezes extensa, entre a ideia de raça como origem e a ideia como mal de origem e a ideia de raça como a questão da cultura. Então, por exemplo, todo o discurso que é feito contra a saída dos blocos que eles chamam de africanizados, como a Embaixada africana, os pandegos da África e tal, não se justifica por uma questão do mal de origem. Às vezes, aparecem nos jornais falando que porque esses africanos incivilizados e tal. Em muitos momentos, aparece como uma explicação dada pela cultura. É porque eles não entendem o repertório do carnaval. É porque eles não se comportam como se espera a nossa sociedade republicana. Então, eu acho que, ao invés de imaginar que há um estágio para o conceito de raça em que, nesse momento de predomínio do racismo científico, apenas essa noção de raça dada pela ciência vigora e que depois vem o conceito de raça dado pela cultura, a gente poderia começar a pensar de que maneira essas duas concepções vão se intercambiando de acordo com a conveniência daquele momento. Eu fico pensando, por exemplo, o que passava pela cabeça de Nina Rodrigues vem do brilhantismo de Juliano Moreira. Ele até responde, eu desconfio, que ele responde a Manuel Quirino quando o Manuel Quirino questiona as noções de raça dele, o Nina Rodrigues, que ele diz não é porque uns poucos, alguns negros se apresentam e são capazes de se destacar que é possível imaginar que a raça negra chegue num patamar ou ocupe um patamar de superioridade na hierarquia das raças, falando de modo genérico, não é exatamente essas palavras do Nina. Então, eu acho que há um intercâmbio entre as noções que são dadas pela ciência e aquelas que são dadas pela cultura, que estão aí rivalizando e, em alguns momentos, se combinando muito bem para garantir o poder para essa elite. Certo. Ótimo. Olha, você me fez lembrar algo que eu vou conversar de novo com uma anedota para chegar a algum tipo de reflexão. Eu não sei bem aonde, certa feita, em que livro, eu lendo Thomas Skilmore e encontrei lá uma referência a Nina Rodrigues como sendo um mulato. Aquilo me deixou intrigado e tal, e eu me lembro que na primeira oportunidade eu conversei com Marisa Corrê e perguntei a Marisa, Marisa, Thomas Skilmore fala que o Nina é mulato. Ela chegou e eu nunca ouvi falar nisso, conheço, estudei a família toda no Maranhão e tal. Para mim é novidade. Quando eu encontrei Thomas, eu disse, Thomas, você fala isso e tal, qual é a fonte? Ele deu risada, ele disse, não, não tem fonte. Aí depois eu encontrei a mesma referência num texto de Gilberto Freire que se referia a Nina também como alguém que se achava muito branco mas não era tão branco, sem citar também fontes. E agora eu junto com uma outra coisa que é a atitude de Guerreiro Ramos com Costa Pinto em que ele dizia que esses sociólogos brancos da terra, os brancos baianos, os brancos da terra, eles estudam os negros justamente para se afastar dos negros. É uma maneira de criar um objeto e sair do campo da negritude. Eu achei, agora eu estou dizendo onde é que eu quero chegar. Ou seja, de certo modo, estudar essas pessoas e esses costumes como negros, como africanos, etc., até que ponto não era racializar o outro, não era justamente uma maneira de se afastar justamente desse grupo que está se estudando, entendeu? Até que ponto isso não é é uma criação realmente de pessoas que não estão muito seguras. E se não, de novo usando o Gilberto Freire, e se não são negros na pele, são pelo menos na cultura, no modo de falar, etc., etc., etc. Ou seja, pessoas que comungam uma mesma cultura. Voltamos a do açaíde, a forma de inventar o outro para se diferenciar deles, né? Essa coisa do Nina Rodrigues Mulato, Gabriela não me deixou cair nessa anedota, porque eu também tinha lido em Skidmon, a coisa do Nina Rodrigues Mulato, quando eu tentei, ensaiei, e por aí, Gabriela, epa, para lá, não há nenhuma, nenhum possibilidade, não há nenhum sinal, nenhum indício, nenhuma fonte que indique isso. Inclusive, o Nina Rodrigues não é lido como um homem de cor, um homem mulato naquele contexto, né? Ele é referido e ele é citado como um homem mulato. E, embora falam os outros grandes, né, na política da época, por exemplo, como o Cotejipe, né, durante o império todo, ele começa a ser, a ser chamado de mulato, quando se pretende descredenciá-lo, Quer dizer, a cor é imprimida a ele como uma forma de mostrar que ele não pode se afastar daquela condição do passado escravo no Brasil. E aí, é interessante, porque é como se criasse uma barreira para que ele não fosse esse, não se afastasse desse outro que ele procura inventar quando está falando de raça, mas isso não se aplica para o Nina, porque realmente não acho que o Nina era mulato. Agora, eu acho, Doutor Sérgio, esse foi um dos argumentos, eu não sei até quanto isso ficou tão explícito nesse livro, mas esse foi um argumento que, Gabriel, tentamos trabalhar que quando essa elite saída da faculdade de medicina, que pode até não ser tão branca assim, mas que procura se diferenciar por uma questão de classe e por uma questão cultural desses outros que seriam os negros, os incivilizados, os que estão cultuando o candomblé, os que estão jogando capoeira, se diferencia deles, se descola deles e diz, não, aqui na Bahia é possível se ter uma elite. E é essa elite que está preparada para assumir o poder. É essa elite, inclusive, que entende a condição racial desses outros e que está disposta a tutelá-los. Tem nada mais Bahia do que isso. Quer dizer, o modo como você vai ver, por exemplo, alguém que está ensinando num teatro a concessão de cartas de euforia na década de 1880, 84, por exemplo, que é um ano em que há uma euforia abolicionista muito grande e eles ensinam nos teatros a entrega das cartas de euforia. Não só na Bahia, mas em várias províncias. Tem um trabalho lindíssimo do Sasso Caxique sobre isso. E esse mesmo, que assim, demonstrando claramente uma condição de tutela desses abolicionistas em relação àqueles que estão sendo alforreados. E que depois, ao assumir o poder, diz, esses sujeitos, eles ainda precisam passar por um processo de educação, de instituição pública, para poder assumir uma condição de cidadania como a minha. Então, ele está em um outro estágio. Ou seja, eles estão usando uma lógica que é dada pelo racismo científico de estágios de aperfeiçoamento da raça em que está combinando a condição de ser negro com o mal de origem, de ter sido herdeiro do passado escravo, mas também com a condição de desnível cultural. Isso parece muito Floristão Fernandes até a certa altura. E, assim, uma das coisas que mais me fez rir e que me pareceu mais reveladora desse argumento foi o Carnaval de 1889, em que esses médicos saídos comemorando a República, que vão assumir os primeiros principais cargos da República, se fantasiam de lusitanos para comemorar a Vasco da Gama. Eles saem vestidos de europeus usando com aquele calor, com o calor baiano de fevereiro para comemorar a Vasco da Gama. Eles celebram o Vasco da Gama, levam a alegoria da Nau, de Vasco da Gama, recitam poesias, cantam músicas para a Vasco da Gama. Isso parece, aí, usando o que a gente pode ler da antropologia, quer dizer, é uma tentativa de se colar a uma simbologia dada por esses navegadores, colonizadores, brancos. É tipo assim, nós somos a Europa aqui. nós somos oitinos da Europa aqui. Agora, Blameira, de novo, eu vou... Você nos provocou muito também, a mim me provocou muito nas suas falas. A gente pode também pensar que quando... Mesmo quando a gente fala em cultura, às vezes a gente tem uma ideia muito analítica, como eu estava falando antes, certo? E a gente pensa que tem uma cultura africana, uma cultura europeia, e tem uma cultura mistiça que está se formando, etc., como se fossem mundos separados e que as pessoas quisessem se separar, demarcar essas fronteiras, etc., mas que eles existem, na verdade. E aí eu sempre me lembro do Adorno, quando teve que viver nos Estados Unidos, e que no meio daqueles brancos todos lá, americanos, aqueles yanks, racistas, ele dizia que a cultura americana, branca, era uma cultura mistiça. Ele não entendia como é que se gostava de jazz, certo? Ele achava que os americanos podiam ser brancos biologicamente, mas culturalmente eram mestiços, ou seja, estavam contaminados, de certo modo, pela cultura negra. Eu acho isso fantástico, porque, de novo, você vê que os mundos assim, não dá para a gente dizer esse mundo, essa cultura africana, essa é a cultura... O fato deles saírem para se vestir como lusitano chegando ao Brasil é a maior prova de que eles realmente não eram lusitanos coisa nenhuma. Exato! Exato! Então, eu acho que quantos morinos, para dizer assim, quantos mundos claros morinos, certo? E você tem fotos, eu acho ótimo o livro que vocês fizeram, porque vocês têm fotos, vocês têm músicas, não é? e tem uma... A gente é mergulhado um pouco, a gente se vê mergulhado nesse mundo que, às vezes, a fotografia, a música expressa de uma maneira melhor do que a gente consegue narrar, não é? Mas você não acha que, na verdade, tem uma, digamos assim, uma cultura uma cultura que é que é partilhada por todos, ou seja, não precisa ser decodificada, não precisa ser traduzida, se entende exatamente o que um está falando do outro, não é? Sim. Mas precisa-se, o tempo todo, criar alguma barreira, alguma forma, não é? Seja de um lado, e é importante, seja de um lado, seja de outro, não é? Do outro, não é? Precisa se racializar, não é? Exatamente. Essas culturas, elas são, a gente sabe disso, elas são o tempo todo intercambiáveis, elas não são, não se constroem puras, não é? E eu acho que, eu concordo inteiramente com você, a fantasia, já diz a psicologia há muito tempo, a fantasia é justamente a projeção, é algo que se almeja ser, é algo que se pretende ser, está longe de ser uma tradução explícita da realidade, então quando eles se fantasiam de europeus, eles mostram que eles querem, eles querem projetar uma imagem, construir uma narrativa de que fazem parte dessa história europeia, não é? Agora, essa coisa do livro com as imagens, as músicas, é um negócio de o que? Você me deu uma boa oportunidade para dizer sobre a importância do trabalho coletivo, não é? Porque a gente só conseguiu isso com a ajuda, com a colaboração de muita gente, dos bolsistas, dos doutorandos, Daniel Rebouças, que é um grande pesquisador, nos cedeu grande parte das fotografias, que são fotografias também do trabalho de pesquisa dele, a Jéssica Lopes, que foi me orientando a ter uma dissertação belíssima sobre Carnaval, me ajudou muito também a entender sobre isso, a Mona Lisa, que pesquisou também nos jornais da época, Marcele Moreira, que foi pesquisar as músicas, então a gente contou com a Alde Castellucci, que nos ajudou também, então a gente teve, na verdade, um grupo, um grupo de pesquisa bastante atuante, o nosso grupo de pesquisa de escravidão, invenção da liberdade, em que a gente foi afinando, eu acho, foi conseguindo ver as brechas que estavam sendo deixadas na análise, análise hoje é a grande palavra da nossa conversa, e aí eu tenho que recuperar um pouco o que aprendi com você sobre análise, não bem destruir tudo em relação às análises sociológicas, não, porque eu tenho muito orgulho, tanto que eu aprendi lendo os sociólogos, estudando com os sociólogos para entender sobre raça e racismo, eu sempre digo assim, análise é essencial, assim como a teoria, um grande problema, e de vez em quando quando eu estou numa banca de qualificação, por exemplo, o melhor momento para vocês é isso, eu digo assim, precisa tirar todos esses andimes daí, porque realmente a tese não vai ficar com esse cheio de andimes, o andime é a teoria, são as teorias, são aquelas que o cara olha ali e diz, aquilo é racismo, aquilo é, você não precisa dizer, você não tem, não tira o andime dessa narrativa, certo? porque o fio, a teoria vai ficar justamente sendo o fio condutor, então ela é muito importante, mas ela precisa ser descoberta, ela não precisa ser dita, você não está fazendo um livro didático para explicar a teoria, você usa a teoria, escreve, mas depois você tem que sair retirando os andimes, não pode deixar aquela coisa ali transparente, não que é feio, né? Eu acho que muitas coisas tem que ser muito aberto, eu acho que muitas, eu acho que o talento, a gente precisa necessitar o talento de deixar as questões escancaradas, mas também deixar espaços abertos para a interpretação, eu tenho aprendido muito orientando, porque você vai se dando conta de como as outras pessoas, as outras gerações, elas podem fazer interpretações a partir dos documentos que você analisou, isso só é possível porque as interpretações, elas precisam ser um pouco mais abertas, né? Eu tenho orientando que já está relindo de outra maneira o documento que eu analisei, então, isso eu estou achando que é um ganho. É, a gente aprende muito, e eu acho que é bom a gente dizer isso para as pessoas novas que estão chegando, né? Eu ouvi da boca do mestre Thaler, né? Ele virar e me dizer, ah, rapaz, você sabe o que fica são as etnografias, porque as teorias mudam tanto, as teorias mudam tanto, que hoje você está em voga, amanhã ninguém mais quer lhe ler, né? Ele falava disso, agora, quando a gente faz uma boa etnografia, ela fica, e as pessoas vão reinterpretando, né? Então, eu acho que tem muito isso, essa coisa de, você não faz a etnografia, você não faz a história sem ser guiado realmente por teorias, por análise, formas analíticas, né? Você não junta o material, não consegue juntar uma coisa com outra, não é isso? Não sabe nem como procurar, né? Sim, sim. Não é isso? Mas se você ficar entusiasmado, entusiasmado, você vai virar um médico da faculdade de medicina e vai decretar a morte do paciente, né? O senhor tem cinco anos de vida, o senhor tem... Não é? Eu acho que esse talvez seja um dos maiores desafios que a gente tem hoje, né? De fazer boas etnografias, de fazer boas análises empíricas, de subsidiar, trazer imagens que possam ser lidas e interpretadas de outra maneira, músicas, fontes que possam ser lidas e interpretadas, porque eu acho que isso abre espaço para que a gente possa sofisticar mais o que a gente sabe sobre esses outros mundos, que são o passado, outros contextos, então é uma maneira de a gente ter mais carimbos no nosso passaporte para entender esses outros mundos que significam os passados. Deixa eu lhe fazer uma pergunta que é uma provocação. A desracialização tem futuro? A gente espera que sim, né, André? Eu às vezes fico... Que bom que você me perguntou isso. Eu às vezes fico meio incomodada que as pessoas, inclusive, às vezes, imaginando que... que eu vou achar interessante, me falam que é preciso racializar tudo. Eu acho que o nosso grande objetivo no mundo é que, de fato, raça deixa de importar. Eu acho que isso está sendo dito há séculos. E é possível isso. E a raça deixar de importar significa esvaziar o racismo. o que não significa dizer que os pertencimentos dados pelas... raciais, eles percam o sentido, mas que eles não sirvam mais para estabelecer relações de poder. Então, assim, de que a raça não seja mais um... um critério para definir o lugar que você vai ocupar no mundo, mas que ele possa... que possa ser um atributo, que possa ser um mecanismo de sociabilidade, que possa ser algo que você se dispõe a cultuar o seu... a sua ancestralidade, os seus pertencimentos, sem que isso signifique um lugar de subalternidade, que a gente não precise lutar porque é negro. Não tinha que a gente não precisar lutar por ser negro, e o mundo foi desracializado, a gente conseguiu vencer essa... já passar esse... esse... esse monstro que é o racismo nas sociedades ocidentais. Certo. Isso daí sem dúvida, né? Isso sem dúvida. Porque são hierarquias sociais, são estruturas de dominação que ganham muita sobrevida, na verdade, a partir de naturalizações como raça, como gênero, sexo, ganham... se tornam epidérmicas, né? e aí fica... essa é... esse é engraçado, essa é uma grande discussão quando eu comecei a defender cotas, por exemplo, eu vi de duas... dois professores que eram referências no campo, né? Um é o professor Otaviani e outro professor Vanderlei, o mineiro da ciência política, e Vanderlei me dizia, inclusive numa mesa da Apox, ele dizia o seguinte, mas o que é que vocês querem? O que é que vocês querem? Vocês era eu e o... como é o nome dele? que naquele tempo era doutorando lá da USP com Líria, mas trabalhava também no 10x10, né? Me foge a memória agora, né? Eu vou me lembrar. Ele dizia, o que é que vocês querem com cotas? Porque Marx falou em luta de classes, mas quando a teoria de classes existe, existe porque existe um final sem classes, mas se você define e o Estado define raças, você não chega a uma desracialização, você não termina isso, você reproduz, né? E na mesma, no mesmo sentido, Otaviani, que estava na plateia, foi muito duro também, trazendo o marxismo e a autoridade intelectual de um antirracismo, né? Que era dominante na sociedade brasileira, estava eu lá e um pobre de um doutorando negro defendendo a ideia de cotas, né? No resto da mesa só tinha autoridades além de Wanderlei e Guilherme, tinha Peter Frye comandava a mesa, tinha o Carlos, o Nelson, ou seja, só tinha gente fina ali em cima, sabe? e nós dois falando, defendendo cotas, e o que se dizia é o seguinte, o que é que vocês querem com isso? Isso é uma coisa para terminar, uma coisa que a gente deve se esquecer disso, né? E não querer institucionalizar essa essa mítica, esse mito, essa, sabe? Essa mentira, não é? Porque classes, tudo bem, eu ainda aceito que alguém se apresente com um proletariado, porque afinal de contas eles querem acabar com todas as classes, então tudo bem, eu ainda aceito o marxismo, mas essa história é sua e eu não aceito, né? E eu vejo que você, embora defenda de racialização, você faz parte de uma comissão de hétero identificação, e etc, até. Sim. E você lutou pelas contas também, não é? Sim, e assim, acho que um dos maiores aprendizados que eu tive à frente da comissão de hétero e identificação, sabendo de todas e refletindo e tendo mil dilemas, porque eu acho que isso faz parte desse processo, de pensar sobre a subjetividade da condição racial, não se trata de uma operação matemática, não se trata de um cálculo de traços fenotípicos, como se pretendia fazer na faculdade de medicina, mas pensar sobre como socialmente esses lugares são dados no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi foi ouvindo os estudantes negros, gente com 17, 18 anos de idade, coisa que eu jamais poderia imaginar ou conseguiria fazer quando eu tinha 17, 18 anos de idade, que é entrar numa sala para discutir, para conversar, e passar por um processo direto de identificação e abrir a boca e dizer assim, não, eu, como sempre digo, eu sou negro, tenho muito orgulho disso. essa frase que parece tão simples, né, quando dita por alguém que tem 17, 18 anos de idade, que já assumiu seus cabelos há muito tempo, eu levei anos para conseguir olhar para o meu cabelo e dizer assim, meu cabelo é lindo, e que atravessou todas as barreiras para conseguir estar ali, porque tem um trabalho de Delcele, que foi professora da UF, muito legal, precisa ser melhor, precisa ser recuperado, precisa ser melhor discutido, que Delcele falava sobre todas as barreiras que já foram ultrapassadas por aquele que chega a ponto de prestar um vestibular ao Enem. Na verdade, quem chegou até ali já demonstrou ser capaz de ultrapassar todas as deficiências da escola pública que existem no Brasil, é fato, e mais ainda agora, quando a gente sai de um período de pandemia em que essa população ficou fora, ficou sem aula, a grande maioria dos estudantes de educação básica no Brasil ficaram sem aula por uma boa parte do tempo da pandemia. Isso significa um desnível em relação aos alunos de maioria branca que estão nas escolas particulares que precisam que precisam ser encaradas como um problema nacional, que precisam ser encaradas como um desafio nacional. E é absurdo e, ao mesmo tempo, revelador a maneira como a sociedade brasileira não se volta a discutir sobre isso. A gente está discutindo hoje sobre os caminhões deles fechando a estrada, mas em nenhum momento paramos para discutir quais serão as consequências e o ônus que o país todo vai pagar pelo tanto de estudantes que ficaram fora da sala de aula das escolas públicas nesses tempos de pandemia. E aí, quando você chega no processo de educação e identificação, você vê uma geração capaz de estar ali e capaz de falar sobre a sua condição racial sem titubear, sem vacilar, você diz não, acho que a gente está caminhando sim. a gente está caminhando direito nisso, eu acho que toda a discussão que surge sobre quem é negro ou quem não é negro no Brasil, nos momentos em que alguém que se acha que é mestiço ou que se diz mestiço, mas que é lido como branco, que é barrado numa comissão direta de identificação, todos esses momentos de tensão, eles são ilustrativos, a gente deveria olhar para esses momentos como um momento pedagógico, para que a gente pensasse sobre o que é ser negro nesse país, e porque essa possibilidade, e principalmente sobre a mestiçagem, e as possibilidades de passabilidade daqueles que, sendo mulatos claros, o Tales de Azevedo ia adorar participar dessas comissões, aquele que, sendo mulato claro, em alguns momentos pode se camuflar como branco, usando alguns atributos lindos, sinais de branquitude que possam lhe ser acessíveis naquele momento, por exemplo, a moda da rinoplastia hoje, a grande moda da juventude é a rinoplastia, e ao mesmo tempo você pensar sobre esse mulato claro, esse mestiço de pele clara que pode se camuflar na branquitude quando lhe for aconselhável a conveniente e que pode também, e que agora descobriu que ser negro pode ser uma forma de interno da universidade. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa discutir sobre isso, é um problema brasileiro que a gente precisa encarar. Essa mudança do que se chamava antes da etiqueta das relações raciais, eu vivi, a minha geração viveu isso no cotidiano, na secretaria do departamento da sociologia da USP, onde eu fui, nunca ninguém se referiu nem a um professor, nem a um estudante como negro, nunca. se dizia aquele moreno, tal, certo? Nunca se falava, a palavra negra era totalmente banida. Hoje em dia isso acabou, isso mudou, eu não posso dizer exatamente quando, mas o movimento Procotas, certo? e o movimento negro foi muito importante para essa mudança, para esse orgulho negro, mesmo em lugares como a Universidade de São Paulo, onde isso era certo. É muito engraçado porque todos todos os tipos de palavras, digamos assim, não injuriosas, mas de diminuição de condição, certo? Eram regionais, certo? era nordestino, baiano, curitibano, certo? Zona oeste, zona leste, né? esse tipo de referência geográfica, que era totalmente permitida nesse convívio, era aí que você exercia pelo discurso a diferença, mas nunca pela raça porque era totalmente silenciada, não era de bom tom. Agora, o que está se passando com as universidades me preocupa muito, e aí eu queria ouvir você sobre trazer a racialização para os dias de hoje, porque se de um lado você tem um discurso de autorracialização extremamente positivo e que alguém pode se sentir ofendido se for chamado por exemplo de moreno ou de escuro porque ele vai retrucar e vai dizer não, eu sou negro, certo? Então é uma autorracialização muito positiva, né? E isso, esse movimento acabou abrindo a porta, digamos assim, dessa cultura erudita, titulada para muita gente, para muita gente, democratizou muito a universidade brasileira. Mas, por outro lado, eu estou sentindo, e não é só com a pandemia, já é antes da pandemia uma diminuição de verbas e uma deterioração do ensino universitário público, tanto federal principalmente, mas também estadual, não em São Paulo, mas não na USP e na Unicamp, pelo menos, que eu conheço melhor, mas em todas as outras universidades, eu sinto uma deterioração grande das condições de funcionamento, não é nem de ensino, não se trata disso, entendeu? Porque eu acho que a gente está lutando corretamente pela descolonização dos currículos, certo? Por uma outra atitude diante do gênero, mas a gente está, ao mesmo tempo, um pouco, eu acho que um pouco passivo nessa destruição da universidade pública, e a minha geração, por exemplo, que é uma geração que os nossos mais velhos, não eu, mas um pouquinho mais velho do que eu, um irmão mais velho e tal, as boas escolas de nível médio eram escolas públicas, eram o central, certo? Era a grande a grande formação da intelectualidade baiana era feita ali, no ensino médio era público, né? Tanto assim que boa parte dos professores depois foram para UFBA, depois que esse ensino de nível médio se deteriorou, e a nossa geração agora, que a gente que conseguiu cotas, conseguiu democratizar o acesso, a gente está assistindo de certo modo uma palperização dessa universidade, são ataques diários, certo? Então, às vezes me preocupo que a gente esteja esteja defendendo o ingresso sem defender realmente aonde ingressar, porque todo esse movimento de cotas que a gente fez tinha um pressuposto, porque ali era o melhor ensino universitário que se fazia no Brasil, mas se destroem isso, então, esse é um, bom, temos muitas grandes de luta para encarar, né? Eu acho que esse, com certeza, é uma frente fundamental, não se trata só de garantir a entrada dessa população, não só na graduação, mas como na pós-graduação também, mas de garantir que esse ensino continue sendo de qualidade. Agora, nunca foi fácil, eu acho que se trata sempre de uma luta contínua, enquanto raça estruturar o projeto de país, enquanto o racismo fizer parte de, tiver diluído nas políticas públicas do país, porque é disso que se trata, o racismo é um veneno que está ali contaminando estrutura e organizou toda a lógica do Estado republicano, é disso também que a gente fica falando nos livros, não é uma herança maldita do tempo da escravidão, não é uma herança maldita do tempo do império, é algo que a República acalentou, botou no peito, criou, embalou, nós somos uma República constituída, estruturada a partir da ideia de desigualdade e não dá mais para colocar sua culpa disso no passado escravista, isso diz respeito aos projetos nacionais que nós temos, então, enquanto a gente não desmontar, você estava falando das alvinarias, dos andames, enquanto não desmontarmos esses andames para ir expor o quanto, o tanto de racismo preenche, organiza as lógicas do Estado para todas as áreas que a gente possa olhar, da segurança pública onde é mais escancarado, a saúde, a educação, passando pela educação pública e pelas universidades, na distribuição de terras, enquanto a gente não for capaz de olhar e lidar e resolver, isso, a gente vai ter que continuar lutando sempre pela qualidade de onde essa população negra está. Você falava, e eu lembrei de uma anedota, você está falando de várias anedotas, eu lembrei de uma, que eu ainda não decifrei direito, que é o Teodoro Sampaio, eu tenho um lido, muito pesquisado, é o meu projeto de pesquisa agora, o Teodoro Sampaio, o Manoel Quirino e o José do Patrocínio, e o Teodoro Sampaio, na correspondência dele, ele tem uma carta, ele foi, ele estava encarregado, quando vem a República, logo depois da abolição e a República, ele trabalhava num projeto de saneamento de São Paulo, ele era um engenheiro escolhido pela elite palestana para fazer um plano de saneamento de São Paulo, imagina o que isso significava no final de 19, era um grande projeto, e aí vem a abolição e vem a República e o Teodoro Sampaio é demitido, ele volta para a Bahia no começo de 1905 ou 1909, não sei, tenho muita certeza, acho que 1905, e aí ele recebe uma carta de um amigo dele, paulistano, não, um amigo dele que mora em São Paulo também, nessa carta, o amigo dele diz, eu sempre te disse como nós que vemos de onde viemos, da região de onde viemos, seríamos vistos aqui pelos paulistas, é meio cifrado, mas assim, você fica sem entender se o que ele está falando é porque vieram da Bahia ou do Nordeste ou se ele está falando porque viemos sendo negros, aparece em outros momentos da carta quase como sinônimo a ideia de ser baiano e de ser negro, né, eu não sei até que ponto isso não tem um vínculo muito grande com isso que você fala sobre a USP, a maneira como se procurava categorizar os sujeitos era porque era baiano, porque era maranhense, ou porque era da Sona Leste ou porque era da Baixada Fluminense, enfim, de que maneira esse vocabulário não vai criando, digamos, que formas mais cifradas de tratar da questão racial, se isso não diz respeito a uma outra maneira de falar sobre raça sem dizer a palavra raça, que eu acho que esse é o principal, é a sofisticação brasileira, de certo modo, é a genialidade das elites brasileiras, ter sempre construído projetos nacionais pautados na ideia da desigualdade racial sem dizê-lo, assim, esse silêncio que revela sobre esse vocabulário. mas tem algo, você tocou em algo que me remete de novo a... está no livro que eu acabei de publicar também, tem um capítulo sobre isso, a passagem do império, você fala o tempo todo a passagem do império para a república com o trauma que foi a abolição, mas eu diria o seguinte, primeiro tem algo a ver com uma elite nacional formada basicamente em quatro lugares, em quatro faculdades e que circulava pelo Brasil todo e tinha um projeto nacional excludente racial, mas ao mesmo tempo essa racialidade era muito marcada pela cultura. Então, de certo modo, o Teodoro Sampaio não seria um negro propriamente, porque afinal de contas era o melhor engenheiro brasileiro que tem, então não pode ser negro. Então, é uma racialidade muito marcada pela cultura. E de certo modo, a abolição e o fim do império rompe com isso para a criação de uma nova ideia de nação e nessa nova ideia de nação o ideal não é só o embranquecimento no sentido de pele, certo? Mas é receber a influência cultural de onde conta, ou seja, da Europa. então, as elites paulistas, para que vão querer um engenheiro negro? Por que não trazer um engenheiro italiano? Ou um engenheiro francês? A USP se faz trazendo cientistas da Europa para montar aqui uma universidade que pudesse, afinal de contas, levar São Paulo ao seu papel de liderança intelectual, coisa que ela não tinha, embora tivesse o predomínio, a hegemonia econômica. Então, são discursos de tropo raciais, mas tem algo que é um outro projeto de nação mesmo, de europeização do Brasil nesse sentido, ou recolonização do Brasil, numa chave diferente. Anedota, a primeira vez que eu fui convidado para o departamento de sociologia da USP foi para como um sociólogo do trabalho. Eu era um jovem que estava me sobressaindo no campo dos estudos do trabalho. E a Bete Lobo morreu, sofreu um acidente, e a USP ficou sem sua grande referência na área de sociologia do trabalho. A Helena Irata, durante um tempo que estava na França, ficou em São Paulo, e depois o departamento achou que deveria convidar vários professores do resto do Brasil. Me convidaram, convidaram o Zé Sérgio Leite Lopes e outros que faziam sociologia do trabalho, que era para reconstruir a área de sociologia do trabalho na USP. eu soube que nessa reunião em que meu nome foi discutido, uma pessoa muito proeminente no departamento virou e disse mas eu não acredito que vocês tenham chamando uma pessoa da Bahia para estudar sociologia do trabalho. Eu acho que a gente pode buscar em outros lugares pessoas melhores, não é? Foi uma grande discussão. depois eu soube porque essa pessoa felizmente não era uma pessoa lá muito proeminente em termos de produção, era mais em termos políticos. Tem o tropo mas tem essa ideia de que realmente o que é bom deve vir da Europa e a gente deve aprender de europeus, não é de baianos que você vai aprender, certo? ou de pernambucanos. E eu ouvi outras coisas do tipo quem diria nunca pensei que na USP pudesse ter um professor da Bahia e são dois e são dois vocês realmente são formidáveis é toda essa mentalidade mesmo que você está falando. Então essa carta que o Teodoro recebeu é puramente é totalmente verdadeira eu acho é fantástico não é de hoje não é? o que eu acho interessante nessa carta e em vários outros momentos o Teodoro revisita essa mudança de vida que ele teve que fazer com a chegada da República em que ele perde os seus padrinhos políticos e aí ele volta para a Bahia e acaba trabalhando muito pouco depois como engenheiro e se dedica muito mais a pensar sobre culturas e pensar sobre culturas indígenas e pensar sobre raças indígenas isso é muito interessante também nas viagens dele pelo Rio São Francisco para o mas o interessante é que há uma é realmente é emblemático a ideia de que não vai caber há uma há uma desconexão entre o que se pretende mostrar sobre essa cidade que naquele momento é a principal cidade do país o principal centro de riqueza de produção de riquezas e circulação de ideias e de modelos de civilização da época com a ideia de se render a um projeto de saneamento feito por um por um engenheiro negro vindo da Bahia é mais o interessante é o modo cifrado como um amigo diz isso na carta numa correspondência particular uma carta jamais imaginou que um historiador ia chegar lá mexendo é uma correspondência entre dois amigos e ele não escreve exatamente isso ele fala sobre essa você já devia saber eu já bem que te falei né é de que vindo de onde você vem a coisa não podia dar muito certo né por muito tempo então esse cria esse não dito esse silêncio sobre a cor esse silêncio sobre a raça que está colocada aí como uma espécie de essa etiqueta né que você falava essa etiqueta das relações raciais é aquilo que não deve ser é dito aquilo que não não deve ser verbalizado né mas que está aí estruturando o mundo organizando o mundo e garantindo prometendo a manutenção de uma ordem desigual e promovendo muita violência né desde sempre né pelo menos eu 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 tenho muita mais coisa para conversar essa conversa não acabava hoje mas eu eu tenho aqui eu vejo uma pergunta aqui no no chat de Teófilo Reis que quer que você fale um pouco mais sobre essa essas experiências na hétero identificação nessas comissões ou seja no fundo está aqui na tela né se na verdade não existe essa tendência de 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 por todos todos os negros numa vala comum da raça né é isso que ele fala essa é uma boa discussão eu acho que a primeira coisa é a gente recuperar um tanto do esforço do movimento negro desde a década de 70 né em mostrar que a comunidade negra ela é formada por pretos e partos isso é eu acho que é algo que precisa ter precisamos é voltar a pensar sobre isso não podemos esquecer sobre isso na verdade o próprio processo você Antônio Sérgio sabe né melhor do que eu todo o processo de legalização das cotas se deu em cima do argumento de que somos uma população negra formando por pretos e partos é óbvio que a gente sabe que o nível de desigualdade ele se torna mais agudo à medida que se é mais mais preto é evidente que há uma uma pigmentocracia uma pigmentocracia que faz com que grande parte dessa população negra que consegue chegar a fazer o Enem a prestar vestibular é uma população parda isso é evidente isso a gente nota é visível é e isso diz respeito ao próprio processo de produção de de pobreza no país e como essa pobreza ela vai incidir cada vez mais sobre essa população preta então isso é uma questão que eu acho que precisamos como sociedade brasileira como militantes como comunidade universitária precisamos nos desbruçar e pensar como fazer para que essa população preta tenha mais acesso né seja chegue com mais possibilidades de ingresso na universidade não só na graduação como na pós-graduação isso é uma coisa a outra coisa é considerar que o fato da entrada daqueles partos na universidade a ser maioria não deslegitima a política de de ações afirmativas não deslegitima as contas a gente admite que é um problema né que existe esse problema e é um problema que o movimento negro a comunidade acadêmica a sociedade civil precisa se desbruçar e pensar o que fazer em relação a isso mas a saída para isso não significa dizer barrar o ingresso né de partos nas universidades inclusive porque em muitos momentos quando se barra o ingresso de partos você garante as vagas para os brancos não exatamente para os pretos né então não é a disputa não pode ser entre pardos e pretos né a gente precisa recuperar a ideia de que eu sou negro dada pelo movimento negro desde a década de 1970 1980 a gente pode transferir para dentro da comunidade negra a disputa a rivalidade né que foi construída de fora na verdade tem a a condição de ser negro é uma condição de se assumir como negro é também uma reação a todo esse processo de violência é reagir a essa invenção do outro né se colocar num lugar né com posições com condições de de resistir a esse nível de violência que a a a racialização provoca então isso é pra mim então são duas questões conectadas mas que não significa dizer que a a a a a a a a a dos dos a Journe facilita a indivídua dos pretos isso pra mim é um é um mau equacionamento da questão o o o o o o o o o essa conversa com você para mim é muito importante e eu acho também para quem está seguindo essa série porque você sabe desde o começo qual é a ideia dessa série que é basicamente como a raça nasce na alta idade média como uma ideia de manter judeus e muçulmanos como não confiáveis, como impuros certo? ou seja, criando essa categoria totalmente natural de raça, quer dizer, pelo sangue que as pessoas têm como ela é trazida para a América como aqui ela se junta com esse medo da mistura e agora a gente retirou muito dessa mistura, que não é só biológica é cultural também quando os paulistas querem trazer mandam o Rebouças de volta para a Bahia e vão buscar engenheiros italianos na verdade é de novo essa ideia de não aceitar essa mistura em termos culturais e depois a gente viu com Lília na conversa com Lília todo esse processo de imposição da ideia de raça como uma ideia científica sobre a população negra e eu acho fantástico essa conversa com você porque a gente nessa conversa a gente aprende que esses processos são muito mais complexos que você tem racializações autorracializações heterorracializações e mais ainda você toca num num ponto que eu acho fundamental que não é só o conceito de racialização essa ideia que vai dar conta várias vezes você se refere a hierarquias raciais então na verdade o antirracismo é uma luta por mudança institucional não é apenas eu não estou querendo diminuir dizendo que a racialização não se institucionaliza mas de qualquer modo a criação de universidades a criação de uma instituição como cotas raciais por exemplo certo o modo como ela é implementada como você define quem é o beneficiário quem é negro ao final de contas isso tudo é muito importante então até na próxima vez a gente vai conversar se eu não me engano vai conversar com o Matheus sobre a raça indibós porque é muito interessante porque aqui a gente teve alguns intelectuais muito proeminentes negros mas sem grande visibilidade certo no mundo no mundo acadêmico né é que como Manuel Quirino que é interessante porque ele fala dos africanos como colonos da colonização africana mas tem um certo anacronismo aí na compreensão da gente nessa nesse termo que eu queria que você pode nos esclarecer é que eu lendo seus livros mas lendo também outras pessoas inclusive o próprio Nabuco a gente vê que a ideia de colono é é uma ideia comum quer dizer todos todos os que vêm de fora pra cá são colonos tá então tratar o africano como colono não é exatamente o que diferencia Manuel Quirino porque outros também já fizeram antes e outros disseram é um colono indesejável então você fala um pouco disso pra gente quer dizer essa ideia da colonização africana tanto em Quirino quanto nos outros sim a primeira pra fechar essa coisa dos processos de ética de identificação né é porque uma coisa que eu fico pensando eu acho que é bastante sintomático é que ultimamente todo o debate que passa que discute sobre as cotas é o ponto é sempre esse as fraudes ou as comissões que são indicadas que de alguma maneira barrou alguém que pode ser visto como negro ou deixou passar alguém que pode ser visto como branco quer dizer o debate sobre cotas hoje se restringiu aos aquilo que é aquilo que é periférico nisso porque o que é evidente é de que as cotas garantiram o acesso da população negra maciça numericamente expressiva na universidade brasileira tem vários estudos já mostrando sobre isso há um número muito grande estudantes negros na universidade hoje pretos pardos mais retintos muitos menos retintos do que mais retintos mas o fato é que isso existe mas o discurso sobre as cotas parece encurralado parece preso nessa discussão sobre se alguém é mais ou menos negro isso eu acho sintomático eu acho que deveria ser um objeto de investigação sociológica para pensar porque isso incomoda tanto eu acho que é um erro político eu já disse isso em vários outros lugares em vários fóruns me chamaram de velho acho que essa coisa é da minha geração é que pensa assim que eles não pensam mas eu acho que é um erro político fantástico você reduzir cotas a essa discussão sobre fraude exato é muito é muito pequeno é mesquinho diante de tudo que significa a política de ações afirmativas nas universidades hoje isso com certeza agora em relação a ideia de colunos africanos eu concordo com você não é uma novidade do Manuel Quirino nisso mas talvez o uso político que o Manuel Quirino faz disso é que seja o mais particular o mais singular a maneira como ele se coloca porque quando a gente quando a gente vê que o Manuel Quirino é esse cronista esse etnógrafo esse estudioso das culturas africanas mas ele também é um cara que está na sociedade protetora dos desvalidos que é uma sociedade que nos seus estatutos o Lucas Campos está discutindo sobre isso cada vez me surpreende com o que ele conta lá sobre a sociedade protetora dos desvalidos é uma sociedade em que os caras vão dizer nós somos homens de cor nós somos homens alfabetizados não entra se você não for alfabetizado não entra se você não tiver trabalho não entra se você tiver passagens for visto como guarabundo tiver passagem pela polícia e tal eles idealizam eles se reúnem em uma associação de homens distintos que se veem como homens distintos o Manoel Quirino está lá falando sobre esse colômbio negro o Manoel Quirino faz aquele inventário fantástico sobre os homens de cor preta na história quer dizer é o primeiro é o primeiro é a pré-eciclopédia sobre homens negros né na história então o que que a gente precisa ler que ele está falando sobre paulono africano junto com essa atuação que ele vai ter nesses outros espaços então o Manoel Quirino é o vereador né ele é um jornalista ele é o cara que está fundando é é partido né ele tem uma posição de classe ele se coloca como republicano desde sempre ele diz que está ali para defender o operário né que o grande a grande dedicação dele é se era a luta dos operários então eu acho que se ele não fala algo original ele se diferencia ele se singulariza no momento em que ele é articula né esse coluna africano estando na sociedade protetora de desvalidos discordando do Nina Rodrigues se tornando o vereador organizando a os pandegos da África que saem homenageando a realeza africana então então sim eu acho que a singularidade do Quirino está no modo como ele a articulação política que ele é capaz de ter uma coisa que eu adoro em você também quantas horas tinha o dia de Manoel Quirino uma coisa que eu adoro em seus em seus escritos e nesse último também com a Gabriela é o modo como como vocês aliás você começa a fazer isso no jogo da dissimulação principalmente trazer essa os africanos remanescentes na Bahia né e a importância deles e essa conexão com a África certo desses comerciantes porque também tem algo que foi operado pelo discurso abolicionistas de redução dos negros à escravidão e depois o discurso de Nabucco que a escravidão vai sempre ser uma mancha no Brasil é engraçado porque cria também um estigma da escravidão certo e você é uma das pessoas aqui no Brasil né que recuperam a diversidade dessa população africana né e dessa relação com a África desse comércio com a África certo essa essa necessidade que tinham por exemplo os baianos que se queriam ser brancos de romper essa essa relação com o continente né esse comércio com o continente aí eu acho que tem a ver com com certeza tem a ver com o acúmulo né de pesquisas sobre essas populações africanas na Bahia na UFBA no Programa de Pós-Graduros na História eu acho que não tem nada mais instigante do que você chegar por exemplo no Arquivo Público do Estado você tem um inventário com africanos com com de testamentos inventários de testamentos de africano e que você sabe tá lá inventariado que aquelas pessoas foram africanas porque tem uma teve uma equipe coordenada pela professora Caixa Matoso pelo professor Piratã Castro Maria José Andrade João Reis que levantou isso então assim eu acho que tem uma tem um aí eu falo aí não tem como não falar né a Bahia é foda porque desculpa aí mas não tem como não falar isso porque eu acho que tem um investimento de gerações na produção do conhecimento sobre essas essas sociedades africanas esses africanos no Atlântico e sobre essas populações negras na Bahia que que é que tem um lastro que dá lastro pra mim vai dar pra várias outras gerações pra gente continuar explorando analisando conhecendo mais sobre a maneira como essas populações africanas se estão estavam estão e se relacionam né e se reconstituem e criolizam a Bahia né então assim não dá não dava pra entender isso sem ter sido aluna do programa de pós-graduação histórias sem ter sido orientando João Reis sem ter sem ter ouvido Cacha Matoso sem ter lido Cacha Matoso sem ter lido Maria José Andrade né sem ter visto Piratão Castro escrevendo lá os os cadernos deles sobre os lagôs ele adorava escrever crônicas né do que se falava da cidade relacionando isso com as pesquisas que ele fazia sobre a então eu acho que há um acúmulo a ser comemorado né de produção de conhecimento né na Universidade da Bahia que precisa ser reconhecido né por nós primeiramente né com certeza por nós e também pelas novas gerações que estão chegando que sempre às vezes me incomoda muito eu até entendo mas de certa maneira me incomoda o anseio pela inauguração de um tema todo mundo disposto a inaugurar eu entendo isso mas não é possível que a gente inaugure algo sem que a gente se dê conta daquilo que nos dá lastro né e aqui nós temos né então assim é meio óbvio mas a Bahia dá régua e compasso pra gente pesquisar e você toca numa coisa muito interessante porque às vezes as pessoas se dedicam a descolonização dos currículos a descolonizar isso e aquilo e ficam na mesma pauta de um Brasil europeu silenciando e invisibilizando totalmente a importância dessa relação com a África que fica totalmente invisibilizada nisso né bom mas veja só a gente vai ter que de certo modo acabar a nossa conversa eu queria somente registrar que a Raíza Canuta traz um argumento muito interessante pra sua fala né porque ela diz assim a maior parcela da população carcerária dos jovens assassinados por armas de fogo pelo aparelho refresor do Estado também é parda a leitura da branquitude é dicotômica é interessante porque é exatamente isso então você na hora de dar oportunidade você quer fazer essa diferença né mas na hora de de matar realmente você não não faz essa distensão né exatamente e aí a briga não é entre nós né em pretos e pardos a briga é outra a briga é pra garantir igualdade é outra eu entendo essa coisa de branco e pardo eu entendo hoje eu tô no adendo otário mas outro dia eu me descobri eu fui durante um ano eu estive com Anani de Dienieno em Brown né foi quando eu fiz minha reconversão do mundo da sociologia do trabalho pro mundo da sociologia das relações raciais Anani tirava o maior sarro de mim eu fiquei no Africana Estados né e ele me apresentava a todos os colegas esse é o Antônio Sérgio ele é branco e eu dizia não tudo bem eu sou branco alguns alunos me perguntaram mas como é que você pode continuar como branco quando você sabe que não é branco e vê todos os seus irmãos morrendo e eu sociologicamente eu dizia não não posso fazer isso porque eu fui criado numa família que se diz branca a raça não existe o que existe é a construção certo e eu fui criado como branco mas não adiantava pra eles porque eles diziam não adianta você recebeu todos esses porque eles têm uma burguesia negra sim eles têm uma burguesia de cor então eles eles não entendiam eu não tirava o maior sarro dessas dessas minhas dificuldades né e eu também porque eu olhava não tirava sarro mas ficava sempre numa posição incômoda mas que leitura digamos horrível vão ter de mim se eu disser que eu não sou branco é um grande oportunista né agora que as coisas viraram você não é branco então eu entendo um pouco a preocupação dessas pessoas com os pardos né mas acho ainda que é um erro porque é de certo modo algum tipo de ressentimento você não faz política com ressentimento sim sim Bom Vlamira é muito obrigado por essa conversa franca certo aberta risonha eu acho que só 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 fiz ganhar hoje meu dia foi completo eu também Antônio Sérgio pra mim é uma honra muito grande conversar com você eu tenho muito orgulho de ter sido sua aluna você é muito foi muito importante continua sendo muito importante na minha formação é um dos autores que eu não posso deixar de ter como referência e com certeza a gente vai começar a continuar essa conversa em outros lugares em outros momentos e vamos seguir o nosso grupo de conferências por favor não percam o próximo Matheus Matheus falando de de bois em a raça em de bois vamos ver porque esse aí é esse daí é a gente tava falando dos negros né é esse daí fenotipicamente podia passar por branco na Bahia podia ser figura incrível na Bahia podia ser um brancão vamos lidar com isso senão ele vai brigar com a gente tchau hein valeu a todos muito obrigado tchau beijo a todo mundo que assistiu bye